O Corinthians começa, Daniel Leão. É, o Felipe Bastos vai pra cobrança. Muito bem, começa o Corinthians. Vamos para os pênaltis na final da Flórida Camp 2017. Felipe Bastos vai cobrar. Cidão tá no meio do gol pelo São Paulo. Corinthians bate primeiro. Felipe Bastos partiu, bateu. Defendeu Cidão! Cidão pegou! Na primeira cobrança, defendeu o goleiro do São Paulo, Leão. Ele que contra o River Plate pegou duas bolas. Desta vez foi ali, bateu mal o Felipe Bastos. Ele caiu no canto direito e a bola foi até meio no meio do gol. Felipe Bastos que fez uma boa partida, errou a primeira cobrança. Agora quem vai zerca pelo São Paulo. João Schmidt, o mesmo que abriu a contagem do São Paulo contra o River Plate. O camisa 15 está na batida. Prepara João Schmidt para a cobrança do pênalti. É a vez do São Paulo, o Corinthians bateu, o Cidão pegou com o Felipe Bastos. Agora João Schmidt, Cássio no meio do gol. João Schmidt, a primeira cobrança do São Paulo. João Schmidt partiu, bateu. Gol do São Paulo! João Schmidt na cobrança do pênalti. Coloca no canto esquerdo. Goleiro caiu para o direito, Cássio caiu para o direito. São Paulo marca uma zero, Zeca. E o Cássio não assistiu a partida contra o River Plate, porque foi a mesma cobrança do João Schmidt. Perna esquerda batendo cruzado, definitivamente o goleiro não estudou os cobradores, Zeca. Agora vem o Corinthians. Quem vem, Daniel Leão? Giovani Augusto. Giovani Augusto para a cobrança, já ajeitando a bola, Zeca. Atenção, Cidão no centro do gol. Giovani Augusto para a segunda cobrança do Corinthians. Um a zero, São Paulo. Vai Giovani Augusto, partiu, pé direito, bateu. Gol do Corinthians! Giovani Augusto! E olha que o Cidão acertou o canto. Bola passa embaixo do goleiro do São Paulo e vai para a rede. Corinthians empata. Agora Corinthians, um São Paulo, também um Leão. Foi semelhante ao lance do Felipe Bastos. Só que ele usou mais força na bola, bateu forte. E aí ela passou por baixo do Cidão, que acertou de novo o canto, Zeca. Não foi uma boa cobrança também, não. Mas ela entrou. Um para o Corinthians, um também para o São Paulo. Vai o São Paulo para a segunda cobrança. Quem vem aí, Zeca? Cícero, camisa oito e segue a mesma toada. O João Schmidt na primeira, Cícero na segunda, a perna esquerda. Atenção, Cícero para a segunda cobrança do São Paulo. Cássio no meio do gol. Cícero partiu para a bola de canhota, bateu. Gol do São Paulo! Cícero rola a bola no canto direito. O Cássio foi para o esquerdo. São Paulo, dois, Corinthians, um, Zeca. Deu aquela quebradinha no pé de apoio para deslocar o goleiro. O Cássio caiu para o lado direito. Ele jogou no lado esquerdo. O São Paulo na frente. Dois a um, Zeca. Dois a um. E agora é a terceira cobrança do Corinthians. Daniel Leão. É o Marciel. Camisa número vinte e dois vai para a bola. Marciel. Muito bem. O garoto Marciel, camisa vinte e dois, vai para a cobrança do pênalti. É mais um canhoto para bater. Vai Sidão. No meio do gol, Sidão. Marciel para a terceira cobrança do Corinthians. Dois a um, São Paulo. Autorizado Marciel. Partiu para a bola. Bateu. Sidão. 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 Defendeu o goleiro do São Paulo. Ele pega de novo. Sidão defendeu. Dois, São Paulo. Continuou o Corinthians com um, Daniel Leão. Todos os pênaltis dos jogadores do Corinthians muito semelhantes. As três penalidades no mesmo canto. As duas, o Sidão. As três, o Sidão acertou. Mas uma foi mais forte. Passou para o baixo. Novamente acertou o canto. Está bem o goleiro do São Paulo, Zé Manuel. É o São Paulo que vem agora para a terceira cobrança, Zeca. Vai o garoto Araruna. Caminhaes a vinte e oito. Pé direito. Ele que passou em primeiro lugar na faculdade. Atenção. Prepara Araruna. Vai para a terceira cobrança do São Paulo. Ele contra Cássio. Araruna partiu. Cássio. Defendeu Cássio. Ele defende a cobrança do Araruna. Que também não bateu bem. Bateu ali na direita. Cássio caiu e pegou, Zeca. Bateu mal demais. Se passou em primeiro no vestibular. Na disputa de pênaltis foi reprovado. Bateu mal Araruna. São Paulo segue ainda na frente. Dois a um. Agora o Corinthians vai para mais uma cobrança de penalidade. É a quarta cobrança do Corinthians, né, Leão? É a quarta cobrança do Corinthians. O Sidão vai ali para o centro do gol. Tá lá. É o camisa número vinte e dezoito, né, Paulo Roberto? Vinte e oito. Paulo Roberto para a cobrança do pênalti para o Corinthians. Autorizado partiu. Bateu. Gol do Corinthians. Paulo Roberto com categoria do canto esquerdo. Está marcando o gol de empate para o Corinthians. Corinthians dois. São Paulo também dois. Bateu bem. Com muita categoria. Meia altura forte no canto esquerdo. O Sidão foi para o direito. Bola de um lado, goleiro para o outro. Categoria do Paulo Roberto, Zé. É mais um garoto do São Paulo para bater agora, Zeca. Mais um garoto. Camisa dezesseis. Júnior Tavares. A quarta cobrança. O terceiro de perna esquerda do São Paulo. Prepara a cobrança do pênalti. Júnior Tavares. Cássio ali no meio do gol. São Paulo. Dois. Corinthians dois. É a quarta cobrança do São Paulo. Júnior Tavares. Atenção autorizada. Partiu. Bateu. Gol do São Paulo. Júnior Tavares no cantinho. E o Cássio acertou o canto e quase pegou. Chegou a encostar, a relar na bola. Mas ela entrou no cantinho. Agora São Paulo três. Corinthians dois. Zeca. Mas o garoto tem muita personalidade. Ele fica encarando o goleiro. No último momento ele olha para a bola. Bateu no canto direito. Cruzado de novo. Quase deu para o Cássio. Mas ele colou lá dentro. E vem aí o Corinthians que precisa do gol. E quem vem, Daniel Leão? É Marloni. A responsabilidade. Porque se perder o Corinthians perde a Flórida Campos. Atenção. Prepara Marloni para a cobrança do pênalti para o Corinthians. Tem que fazer. Senão São Paulo vai ser campeão. Marloni. Autorizado. Partiu. Pé direito. Bateu. Gol do Corinthians. Marloni. Bateu bem. Jogou o Cidão para a esquerda. Bola para a direita. O Corinthians marca. E empata de novo. São Paulo 3. Corinthians 3. Corinthians 3. São Paulo 3. Joga para o outro lado. Hein, Elian? É. Joga a responsabilidade para o jogador do São Paulo. Bateu muito bem o Barloni. Canto direito. Forte a meia altura. Responsabilidade de quem, Zeca? Nos pés do centroavante. Aquele que perdeu um gol quase feito no tempo normal. Gilberto, camisa 17. Atacante São Paulino na bola. Atenção. Gilberto vai para a cobrança do pênalti decisivo. Se fizer, acaba. Atenção. Gilberto contra Cássio. Cássio contra Gilberto. Gilberto autorizado. Portiu. Pé direito. Bateu. Gol do São Paulo. Gilberto cobra no canto e marca. O São Paulo é campeão da Flórida Cup 2017. Nos pênaltis, São Paulo 4. Corinthians 3. 0 a 0 no tempo regulamentar. Gilberto forte. Cássio acertou o canto. Mas a bola foi perfeita na lateral da rede. Marca o São Paulo. São Paulo 4. Corinthians 3. São Paulo de Rogério Senne é campeão da Flórida Cup 2017. Primeira competição do ano. E o São Paulo comemora. Com um novo treinador, debutante, estreante. Rogério Senne começa com o pé direito. Começa ganhando o título da... Bateu. Clube bem amado. Xaverpa.